Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante que provavelmente desrespeita a boa parcela da nossa população. Chegou a primavera, hoje está chovendo, então não tem muito perfume das flores, mas tem o pólen, e aí tem aqueles dias mais quentes, mais secos também, enfim, tudo isso provoca uma piora na qualidade de vida de quem sofre com a rinite. E hoje nós vamos falar justamente desse tema, desse assunto aqui com o nosso convidado, que é o médico doutor Nédio Atolini Jr., especialista em otorrinolaringologia, que conversa conosco aqui por telefone. Tudo bem, doutor? Bom dia. Estamos ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Obrigado pelo seu tempo, doutor, em conversar conosco sobre esse assunto que atinge uma boa parcela, né? Tenho certeza que o senhor tem muitos pacientes aí que reclamam da rinite. É, tem o ano inteiro, mas nessa época do ano parece que o sintoma se intensifica, principalmente devido aos alérgenos causadores desse tipo de doença, né? E nessa época é bem comum. Agora, doutor, vamos explicar primeiro o que é a rinite e também alguns tipos dela, né? Porque eu estava lendo agora de manhã que não existe só um tipo de rinite, tem algumas pessoas que têm diferentes tipos, né? Vamos explicar então que doença que é essa e que problema que é esse. Então, a rinite é uma, basicamente seria uma inflamação da mucosa nasal, né? E ela tem várias causas, né? Essa rinite pode ser uma rinite infecciosa. Os casos mais comuns são as infecções virais, né? No inverno, principalmente. Os casos de resfriado, gripe. Geralmente, os casos de rinite irritativa, então, que o paciente sente um odor um pouco mais forte com algum produto de limpeza, algum perfume ou algo assim, pode estar relacionado. Caso de rinite medicamentosa, então, pacientes usuários crônicos, descongestionantes nasais e tudo mais, aqueles descongestionantes tópicos, né? Que compram em farmácia. E rinite gestacional, comum na gestação. Rinite vasomotora ou vasoativa, bem comum nos idosos, quando sente algum odor um pouco mais quente ou um vapor, quando vai se alimentar, às vezes o nariz começa a escorrer. Mas a grande, vamos dizer assim, a rinite mais comum, vamos dizer, seria a rinite alérgica, desencadeada por algum tipo de fator alérgeno. Muito comum nos alérgenos ambientais, como flores, gremíneas, azevem, pólen e tudo mais. Mas, alguns casos de fungos também podem causar uma rinite alérgica. E ela é desencadeada por um fator alergeno que desencadeia uma cascata inflamatória específica para esse tipo de rinite. Certo. Então, são várias as possibilidades da pessoa desenvolver, infelizmente, a rinite, doutor. Agora, ela só é, digamos assim, para a vida toda, na circunstância dessa rinite alérgica? Ou as outras também, elas acabam vindo em determinado momento da vida e permanecem? A pessoa já vai nascer com essa condição específica para desenvolver a rinite? O que se sabe a respeito disso? Mais especificamente, as rinites alérgicas são mais perenes, né? Diferentemente dos outros casos que normalmente são mais temporários. A rinite alérgica, ela pode acompanhar o paciente pela vida inteira. E tem tratamentos pontuais, que é o que a gente depois provavelmente vai falar, que podem melhorar temporariamente e tem tratamentos mais prolongados, onde vão tentar atacar a causa e basicamente oferecer uma cura para o paciente. Mas grande parte dos pacientes carregam ela para a vida inteira. Pois é. O que diferencia, doutor, por exemplo, até para as pessoas tentarem entender se, de fato, tem uma rinite que eventualmente é passageira ou se também é um caso já que a gente vai ter que tratar? Enfim, ela tem também determinados graus em que a pessoa vai poder avaliar se busca uma ajuda profissional, se busca um tratamento, o que se faz? Na rinite alérgica, especificamente, que é o tema mais comum aí, ela tem vários graus, vamos dizer assim. Na maioria das pessoas, a rinite é mais sazonal, ou seja, a rinite acontece em uma certa época do ano e não se prolonga pelo restante do ano ou em algumas situações pontuais de alguma exposição específica. Nesses casos, a gente normalmente costuma tratar mais pontualmente com algum antialérgico ou corticóide nasal e o problema não se prolonga no tempo. Em alguns casos, então, os casos mais moderados ou severos, essa rinite se prolonga por meses ou semanas, ou vários dias da semana, vamos dizer assim, causa uma restrição de sono adequado por grande parte do ano, além de que o paciente piora a qualidade de vida e tudo mais, dorme mal, treta, vai tentar dormir, não consegue, não vai tentar fazer atividades físicas, não consegue. Isso quando se torna mais perene ou mais persistente, Então, esses casos são os casos onde o tratamento tem que ser mais prolongado e, às vezes, utilizar alguns outros tratamentos, como a imunoterapia, em alguns casos mais recentes, quando associado à asma grave, de difícil controle, os imunobiológicos. Então, além da rinite durar por mais tempo, ela também se torna mais severa nesses graus piores, digamos assim, da rinite, doutor? É, a escala para você graduar como moderada ou severa, no caso, e severa persistente, enfim, ela é tanto pelo tempo prolongado como pela intensidade dos sintomas. Existem algumas tabelas que classificam, mas por questão de pesquisa, geralmente, porque no dia a dia a gente, conversando com o paciente, mais ou menos, tem uma ideia da severidade dos sintomas de como é que vai ser tratado. Geralmente, ela aparece em alguma fase específica da vida? As crianças também têm o risco de desenvolverem a rinite, doutor? Ou é mais para um jovem, adulto? O que você sabe também a respeito disso? Sim, a rinite comumente inicia nos primeiros anos da vida. Existem casos de rinite mesmo alérgica, que inicia na fase adulta, tá? Muitas vezes são casos até mais difíceis de tratar, mas a maioria das pessoas tem o início desses sintomas já na fase da infância e adolescência. E essas pessoas que têm a rinite alérgica, elas também têm isso no genes, doutor? Eu quero dizer, uma família que tem várias pessoas com rinite, e vão passar isso também para os seus filhos? Sabe que tem, mas não é tão pesquisado a fundo isso. A gente não costuma fazer esse questionamento assim. O que ocorre normalmente na exposição ambiental? Obviamente que genética também vai influenciar, mas a questão ambiental é um gatilho, talvez, para aquele paciente que já teria uma propensão genética a desenvolver esse tipo de sintoma. Então, muitas vezes, associado à questão ambiental, isso vai se manifestar, vamos dizer assim. Certo. O que a gente está falando aqui, o que o senhor fala é se a pessoa já tem propensão e se expõe bastante a esses fatores, né, que vão despertar essa alergia, a chance de dar ruim é muito maior, então, né, doutor? Ou seja, tem um comportamento de risco que pode piorar o aparecimento, o surgimento da rinite. Exato. A gente observa que hoje em dia, talvez pela procura e pelo acesso mais comum aos médicos, né, esse é um dos fatores que a gente não pode dizer com certeza, mas existem alguns estudos relatando que algumas crianças, pela diminuição do contato ambiental, às vezes, e por alguns fatores, diferentemente da exposição das crianças no passado, vamos dizer assim, que elas estão mais propensas a doenças alérgicas hoje em dia. Mas não existem estudos, assim, evidentes que determinem isso, assim. O que você tem são, que você tem uma população mais diagnosticada hoje, ou pelos fatores ambientais que modificaram o ambiente das pessoas, ou também pelo diagnóstico mais frequente. Pois é, hoje tem mais acesso à saúde, mais médicos dão esse diagnóstico da rinite. Agora, quando é que se procura um profissional da saúde, doutor, para apresentar esse relato, para investigar mais fundo a rinite? O senhor falou de vários graus. Já nos primeiros graus, esses mais leves, em que os sintomas são não tão fortes, né, não tão severos, o médico já deve ser consultado? Em que momento, por exemplo, a mãe de uma criança que tem rinite deve procurar um médico para tratar desses sintomas? Bom, os quadros mais isolados, assim, os pacientes até têm acesso às medicações nas farmácias facilmente. Os antialérgicos são comprados sem receita médica, os corticoides nasais também. Essa é a primeira linha das rinites mais sazonais, né? Mas isso... E as pessoas mais persistentes. Isso chega a ser até recomendado, doutor, de que as pessoas primeiro se automediquem ou primeiro vai no médico mesmo? O que eu recomendo sempre é procurar o médico, mas eu entendo que alguns pacientes já sabem que são... que têm essa patologia, que já faz anos que tratam, e muitas vezes esses pacientes já se automedicam, porque em outras oportunidades, consultaram o médico, fizeram o diagnóstico e tudo mais. Mas, claro, o paciente que tiver algum sintoma diferente, o paciente nos primeiros sintomas, vamos dizer, é interessante procurar o médico, porque muitas vezes a rinite não é uma rinite alérgica, tá? Muitas vezes o tratamento não resolve o problema. Alguns casos mais agudos, a gente tem que iniciar um corticórdia oral. Tem quadros de exacerbação pulmonar também. Temos que iniciar medicações inalatórias. Então, há alguns sintomas, assim, que fogem um pouco do dia a dia e que o paciente, por si só, indo à farmácia ou outras coisas, não vai conseguir tratar de maneira correta ou não vai fazer o diagnóstico, enfim. Muitos até erroneamente fazem corticórdia de depósito, principalmente em uma época do ano. Vão até a farmácia, fazem uma injeção intramuscular e esse medicamento, por óbvio, se estende o efeito dele por mais de um mês. Muitas vezes o paciente faz isso rotineiramente, todos os anos, assim. Esse corticórdia de depósito, ele funciona, mas ele tem uma série de efeitos colaterais, né? Ele, para os idosos, pode causar reabsorção óssea. Ou, às vezes, se você tiver um glaucoma agudo de ângulo fechado, você pode ter uma crise e aí aquela medicação não vai ser removida do corpo, porque ela vai levar dias ou semanas para que o corpo absorva ela. Então, a gente praticamente não utiliza corticórdia injetável intramuscular, nos casos de rinite. Normalmente, a gente prefere o via oral quando precisa, né? Em alguns casos, a gente utiliza como resgate o via oral, até porque a medicação tem rápida absorção e de um dia para o outro já não está mais no organismo. Então, isso, na verdade, faz com que a consulta médica seja importante. Com raros casos, a gente tem um paciente já ter diagnóstico prévio, já conhecer bem essa doença, até a gente entender que o paciente, por vezes, começa já a tratar em casa. É, o senhor trouxe aqui uma informação importante, essa da injeção. Inclusive, várias pessoas mandaram essa mensagem para cá para saber da tal da injeção. E é uma prática que não é incomum, né, doutor? Muitas pessoas vão e aplicam esse medicamento que fica agindo por um longo período de tempo, mas que bom saber, então, que ele não é recomendado, né? Isso é usado em raros os casos, então, doutor? Altera a questão da glicemia, pode alterar a pressão arterial, pode alterar a glicemia, né? Pacientes diabéticos podem compensar o diabetes. É um corticórdia de depósito de longo período de ação, então, às vezes, ele leva de três a quatro semanas para metabolizar completamente, sem contar que os corticórdia de depósito intramuscular, quando eles dão algum efeito colateral agudo, eles não têm como reverter, né? Certo. Até tem uma... Um glaucoma agudo desencadeado por um corticórdia injetável e intramuscular, ele não vai reverter, não tem um antagonista para o corticórdia, para você fazer uma medicação que combata aquela outra que você injetou, então, diferente do corticórdia oral, que de um dia para o outro já não dá mais no corpo. Sim. Tem uma ouvinte nossa aqui, ela se chama Jane. Ela manda a seguinte mensagem aqui pelo WhatsApp. Tenho muita rinite intensa, com espirros e, às vezes, até falta de ar. Faço uso de antialérgico. Eu gostaria de saber se o organismo se acostuma com o medicamento e, com o tempo, deixa de fazer efeito. Tem esse problema também, doutor? Normalmente, não. O que ocorre? Talvez o antialérgico, ele seja uma medicação insuficiente para o quadro ideal. Então, muitas vezes, um corticórdia tópico, que seja de spray nasal, que ele não tem muita absorção sistêmica, que é muito pequena, por isso a gente usa por longo período, associado, muitas vezes, a um corticórdia inalatório para os quadros de asma, também tópicos, com baixa absorção sistêmica, muitas vezes, um bronco dilatador, também inalatório. E, em alguns casos, os associados de rinite com quadro pulmonar, muitas vezes, eu uso antileucotriano, né? E, no Brasil, então, o antileucotriano, nós temos três formulações, né? De 4, 5 e 10 miligramas, mas no adulto, o montelucasto de 10 miligramas é o que a gente usa. O montelucasto é o único antileucotriano comercializado no Brasil hoje. Então, talvez a medicação não esteja fazendo todo o efeito que tenha que associar a alguma coisa. É, inclusive, tem um outro ouvinte nosso aqui, ele também fala que tem, mandou até a foto aqui do remédio que ele está usando e que é um antialérgico que não faz muito efeito. Então, aqui tem outro relato. Talvez tenha que ser ampliado aí, né? O uso de medicação, doutor, para que ela passe a fazer mais efeito. Tem uma outra pergunta aqui de um ouvinte nosso. Deixa eu ver aqui. O nome dela é, é dele, Rainel. Rainel tem filho, uma filha que sofre com laringite. E aí, eu queria saber qual é a diferença da rinite e da laringite. E eu já coloco aqui também, doutor, a sinusite, que é outra doença que também é meio parecida. São parecidas essas doenças, doutor? A laringite, normalmente, não é alérgica. Vamos dizer, quando ela for, ela é associada a outros quadros de via aérea, né? Normalmente, o paciente tem coceiro na garganta, está com um quadro de rinite mais intenso e aí se manifesta uma laringite alérgica, vamos dizer assim. Mas as laringites mais comuns na infância, talvez seja isso que ele está falando, são os quadros virais, né? Que é bem comum nas crianças, principalmente, quando frequentam creches, escolinhas e tal. Muitas vezes, alguns vírus ou até bactérias, mas hoje em dia, com a vacinação, diminuiuíram um pouco os quadros bacterianos. mas as laringites agudas de causa viral são quadros às vezes bastante graves e normalmente associados a um quadro viral, não alérgico. Normalmente é assim, né? Mas a questão da sinusite, sinusites agudas e crônicas. Então, as agudas são até três meses de sintomas contínuos. A partir de três meses a gente passa a considerar sinusite crônica. Normalmente, as sinusites agudas são geralmente infecciosas ou por um vírus, no caso de resfriado e gripe, ou no caso de uma sinusite aguda um pouco mais prolongada, normalmente, ela já tem um quadro bacteriano e precisa do antibiótico associado a alguma outra terapia. Normalmente, os anti-inflamatórios e lavagem nasal. Nos quadros crônicos, então, onde os sintomas passam de três meses contínuos, então, normalmente, a gente faz tomografia, a gente avalia bem o quadro se está associado a alguma complicação, algum germe fúngico, ou muitas vezes se essa sinusite crônica está associada a pólipos nasais ou não. Mas, normalmente, os quadros mais planificados têm um componente inflamatório importante. Associado ou não ao quadro asmático, normalmente sim, mas existem outras classificações de sinusite crônica, mas, geralmente, é um quadro mais inflamatório e que, muitas vezes, não, o tratamento medicamentoso muitas vezes não é suficiente e precisa até de cirurgia. Certo. Tem várias perguntas aqui com relação à medicação. O pessoal está mandando fotos, mandando aqui o nome da medicação e pede para saber se ela tem problema com o passar do tempo, se tem algum risco e até vai ficar difícil a gente trazer todas. Mas eu trago uma última pergunta aqui, até porque o tempo não é muito longo, doutor, que é a da Rosane. Ela diz que tem muita coceira nos olhos e pede se pode estar relacionada à rinite alérgica. E aqui eu aproveito para ampliar, o único sintoma, doutor, ou os únicos sintomas, a rinite pode acontecer sem estar relacionada com essa congestão nasal que a gente falou, essa sensação de estar tudo meio que trancado aí. O que pode ser considerado um sintoma ou não? Tem algum que é batata? Acontece para todo mundo? Bom, a coceira no olho, digamos assim, pode estar associada, sim, uma seratite ou algo assim, é uma conjuntivite alérgica, melhor falando, que a seratite já é um pouco diferente. E muitas vezes nos quadros agudos a gente indica o corticoide nasal que possa agir bastante nesse tipo de sintoma e se o corticoide nasal não resolver esse problema ocular, muitas vezes um corticoide ocular, para o paciente pingar, mas muito interessante daí consultar com o oftalmologista que muitas vezes não é só um quadro alérgico, se ele for principalmente persistente. Quanto à questão dos sintomas da anite alérgica, eu diria que os mais comuns num quadro agudo são obstrução nasal, coriza nasal, geralmente coriza clara, mais aquosa, espirros, coceira prurido, no caso nasal, e nessa associação de sintomas secundários que o sono fica ruim e tudo mais, mas são os sintomas mais comuns. Certo, doutor, quero agradecer pelo seu tempo, por esses esclarecimentos. A Rini tem muita gente que sofre com esse problema, então que bom que a gente pode conversar com o senhor para esclarecer algumas dúvidas. A Rádio Cacique fica à disposição e desejamos para o senhor, aí em Passo Fundo, o senhor está em Passo Fundo, bom trabalho. Obrigado pelo convite de vocês e sempre que precisarem vocês podem estar em contato comigo, é um prazer e é uma honra poder conversar com vocês.